A estação mais quente do ano tem sido também de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros. É que só nesse início de 2019 são 220 ocorrências em áreas de vegetação. Isso muito por causa do calor. Quem está aqui comigo é o Coronel Carlos Alves, que é representante da comunicação aqui do Corpo de Bombeiros. Coronel, esse forte calor tem tomado praticamente a rotina do Corpo de Bombeiros nesse início de ano. Bom dia. Bom dia. Sem dúvida, essa rotina do Corpo de Bombeiros tem sido realmente tomada pelas ocorrências de incêndio em vegetação, que é muito frequente nesse período do ano, quando a onda de calor se intensifica, a umidade do ar cai, a incidência de fortes ventos, muito tem contribuído para essa ocorrência. Nós tivemos em 2018, 2003 ocorrências de incêndio, das quais nós tivemos 1.100 ocorrências de incêndio em vegetação. As outras foram de incêndio urbano, que envolve incêndio em residência, incêndio em edificação, incêndio veicular e outros também. Mas de incêndio em vegetação nós tivemos 1.100. Isso realmente é muito preocupante. É bom salientar que a ocorrência desses incêndios em vegetação ocorre devido a dois fatores. Primeiro, as condições climáticas que muito influenciam. Nós todos sabemos que a temperatura do globo aumenta a cada ano e isso realmente contribui para a ocorrência de incêndio em vegetação. Mas também temos a negligência humana, que também muito contribui para essas ocorrências. Então, nós pedimos à população que elas atentem para os cuidados, não jogando ponto de cigarro ao longo das BRs, das vias. Sempre tomar cuidado para quando fazer algum aceiro ou limpeza de terreno baldio, tomar cuidado para o controle das chamas, o controle do fogo. Porque muitas vezes o cidadão faz um fogo sem planejamento. Ateia fogo na vegetação para fazer limpeza de terreno sem um planejamento. E aí perde-se o controle desse fogo e aí então causa-se um incêndio em vegetação. O que de fato causa um impacto ambiental muito grande. Coronel, a gente viu nos últimos dias aí aquele incêndio ali em uma área de vegetação em frente à Universidade Federal de Segipte. A gente viu que deu muito trabalho ao Corpo de Bombeiros. Há cerca de duas semanas também em áreas de vegetação na região da Aruana, mais próximas residências. Quando existe, quando o morador percebe um foco começando em uma área próxima à casa dele, imediatamente ligar para o Corpo de Bombeiros? Sim, sem dúvida. Precisa se ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros, mesmo porque a incidência de fortes ventos, principalmente na área ali que margeiam a praia, é muito grande. Os ventos são fortes e esse vento proporciona propagação muito rápida do fogo. Então, quanto antes a pessoa ligar para o Corpo de Bombeiros e solicitar a atuação do Corpo de Bombeiros, mais estará preservando, impedindo de que esse fogo se alastre e aí prejudicando grande área de vegetação. Como que tem sido a logística do Corpo de Bombeiros quando aparece, por exemplo, mais de ocorrência? Não sei se foi o caso ainda desse ano, aparecem duas ocorrências ao mesmo tempo, mas como é que é feita essa logística? Nós temos outros quartéis de apoio, nós não temos somente a equipe do quartel central, temos a equipe também que atua lá na área da zona sul, que é a praia, temos ainda a Nossa Senhora de Socorro. Então, quando tem que dar atendimento às duas ocorrências concomitantemente, nós solicitamos apoio de outras unidades. Lembrando que ainda a gente vai ter mais alguns dias de verão e a promessa, né, desde o início do ano é que esse seja um dos verões mais quentes por causa do fenômeno Eoninho. Então, assim, a atenção redobrada mesmo da vizinhança, né, da própria população e quem passa em áreas ermas também tem cuidado com a vegetação porque causa prejuízo, né? Inclusive para o habitat animal que existe naquela região. Sim, sem dúvida. A segurança, né, é responsabilidade de todos nós. Não é responsabilidade somente dos órgãos de segurança, mas todo cidadão no exercício da sua cidadania deve atentar para a segurança, desculpe, para a segurança própria e de outrem, né? Então, somos responsáveis, co-participantes desse processo e precisamos, assim, atentar para os cuidados que se deve tomar individualmente e coletivamente para a preservação da natureza e contribuir, assim, com os órgãos, né, responsáveis pela segurança de todos. Só para a gente terminar, você falou que o melhor passo é acionar o corpo de bombeiros quando perceber algum foco, mas o morador pode fazer alguma coisa? Um baure de água, talvez uma mangueira, tem alguma forma que ele pode ajudar ou é perigoso? Olha só, realmente isso vai depender muito da situação. Cada caso é um caso. Existem situações, né, que de fato uma atuação primária do vizinho, do solicitante, daquele que se dispõe a ajudar e atuar, realmente faz diferença. Porque em se tratando de princípio de incêndio, como esse processo de propagação é muito rápido, uma atuação primária faz toda a diferença, né, faz toda a diferença. Mas isso deve ser feito apenas se o cidadão tem realmente segurança do que está fazendo. Ele não deve, de forma alguma, expor a vida dele ou a vida de outro, de terceiros, a riscos. Então, o ideal é que o cidadão ligue imediatamente para o corpo de bombeiros, para que o corpo de bombeiros que tenha a qualificação para atuar nesse cenário, então atue, né, e atue com segurança. Então, o ideal é que a pessoa entre em contato com o 193, né, solicite a atuação do corpo de bombeiros, ela já estará fazendo de bom tamanho, né, a participação dela. Então, é importante isso. Já houve casos de que pessoas que tentaram tomar uma conduta de, digamos assim, de primeiros passos, de primeiro socorro, vir a se acidentar, né, acidentar-se. Então, realmente, essa não é a recomendação, que o cidadão comum vá e apague o fogo.